Em 2023, a Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes atendeu mais de 21 mil pessoas por meio dos diversos projetos oferecidos à população amazonense. A Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Amazonas é presidida pelo deputado João Luiz. O parlamentar avaliou positivamente o trabalho da comissão em oferecer serviços sociais e jurídicos à população, além de desenvolver políticas públicas para além da capital amazonense. Entre os projetos desenvolvidos estão EIT Orienta, Aliciar, Molestar e Violentar Crianças é Crime, que atendeu mais de 15 mil pessoas. Projeto Mobilização, Inclusão e Transformação, MIT Mais Cidadania da Aleã, alcançou mais de 2.500 pessoas. O Preparar, Realocar, Orientar, Adolescentes e Jovens, Proage, atendeu mais de 800 adolescentes e jovens. João Luiz disse que no momento crítico de insegurança nas escolas, conseguiu levar o trabalho da comissão para as unidades de ensino, unindo professores, pais e alunos. O parlamentar também ressaltou que a comissão aproximou o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para proteger crianças, adolescentes e jovens, tanto da capital quanto do interior do Estado.